Salve galera tricolor, o São Paulo definiu a lista de inscritos para a disputa da Comebol Sul-Americana 2022. O clube enviou uma relação de 42 jogadores que estarão à disposição do técnico Rogério Seni para o torneio continental na fase de grupos, o regulamento permite a inscrição de até 50 atletas. A competição permite apenas numeração de 1 a 50, o goleiro Jandrei, 93, utilizará a camisa 19, enquanto o meio-campista Patrick, 88, será o dono do número 3. A lista tricolor conta com oito jovens jogadores de Cotia, que ficarão à disposição do time principal, Luizão, Petri, Léo Silva, Maioli, Rockenhead, Luizinho, Palmberg e Rodrigo. O São Paulo está no grupo D, ao lado de Jorge Wisterman da Bolívia, Ayacucho do Peru e Everton do Chile. A equipe tricolor fará a estreia no dia 7 de abril, quinta-feira, no Peru, às nove e meia da noite, diante do Ayacucho, no estádio Garcilaso, na cidade de Cusco que está em uma altitude de 3.400 metros acima do nível do mar e terá transmissão na Comebol TV. Confira a lista no comentário fixado do vídeo e deixe sua opinião sobre essa lista. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com mais torcedores tricolores.